Estou indo para o hospital agora fazer minha segunda cantoplastia. Obrigado. Boa sorte para arrancar o dedão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Chegou o boi aqui dentro da paciente? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui aqui. Vou despertar só ela, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui. 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 Obrigado. Obrigado. Vamos ver se dói, hein? Tá doendo? Não. E a cola? Só um pouquinho. Só um pouco? Não. E aí Legal Por atingir do teu mar como... Não, eu vou fazer aí Gal, peraí, vou fazer, vem cá pra você ali Vou fazer a canto plastica, agora Tira um lá, né Só não tem a pistulhinha, certo? Mas não parece ser tão Amém. 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 Vou lançar azeite. Amém. 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 Código. Está vivo? Sobrevivi. Sobreviveu? Faz para deixar. Obrigado doutor. Livre de mais uma. Ela tá aí? Tá ligando, depois que ela dá uma espiada Ela tá ligando, ela tá ligando